Bom pessoal, eu fiz um teste aqui antes desse vídeo e percebi um errinho que acabei cometendo ali de esquecer de colocar um dos campos, daquele tanto de campos que a gente tinha lá na hora de atualizar, esquecemos do campo e-mail. Então vamos lá colocar ele lá na página Criar ou Editar Página, Workflow, aí tinha aquele botão, quando ele fosse clicado você mudaria, atualizava todos os campos, esqueci do e-mail, então e-mail 2 vai ser o que tiver lá no campo e-mail, prontinho agora, certo? Então vamos voltar lá, deixar aqui na index, bom agora vamos testar para ver se está tudo funcionando, deixa eu dar um deploy aqui, escreve um número qualquer aí, sei lá, 22, gosto 22, vamos subir agora para o live e fazer um preview, fazer um teste, tá? Eu vou usar o meu Facebook mesmo aqui, então criei sua página, entrar com o Facebook, perceba que ele não pediu permissão porque no teste eu já havia usado, tá? Senão vai aparecer aquele botãozinho de pedir permissão. Aqui já veio preenchido a minha foto, vou trocar só para a gente treinar isso, então vou colocar desse moço aqui, meu nome, vou mudar aqui o sobrenome, vou colocar Pereira, o e-mail vou colocar brasãofernando arroba gmail.com, só para a gente ver se de fato vai mudar no banco de dados, porque essas informações acabaram de ser salvas lá, assim que você fez o login. O URL do YouTube, vou pegar esse aqui, do Shark Tank, excelente esse programa, assistam quem gosta de empreendedorismo aí. E para a última etapa, agora, fale um pouco sobre você e seu trabalho, meu nome é Fernando e vou dar um CTRL-C, CTRL-V nisso aqui, só para a gente fazer mais rápido, aqui é só fim didático mesmo, vou até dar os 400 caracteres. Pronto, deu. Vou subir um currículo que eu peguei aqui, eu deixei na área de trabalho, espera ele carregar e aí agora eu vou finalizar essa página e aí a gente vai lá no banco de dados para testar se de fato tudo foi salvo, como estão as coisas, tá? Então vamos, finalizar página, eu coloquei para ele me levar para aquela página do profissional. Brasão, aqui, ah, isso foi coincidência, tá? Eu não lembro se na verdade eu peguei a foto desse rapaz, mas isso aqui, quando a gente estava criando essa casca aqui, a gente preencheu isso tudo com coisas fixas, né? Tipo, pulando, aí eu escolhi essa foto no momento. Vamos lá na Bubble, vamos ver o nosso banco de dados. Então, ó, data, dá um F5 para ele recarregar. Vamos ver se salvou já editando, né? Que era o nosso intuito de fato. Aí, ó, vem aqui em App Data, vamos clicar aqui em Editar para ver, ó. A foto mudou, o currículo está aqui, perceba que arquivos sempre vão ter aqui um link, tá? Uma linkagem referenciando o local que ela está, apontando para o local que ela está armazenada, normalmente na Amazon, o que eles usam. O sobrenome eu tinha mudado de Brasão para Pereira, deu certo. A Brasão, o e-mail lá não mudou. Ó, presta atenção, esse aqui é o e-mail 1, não é? É aquilo que o Facebook está usando e a gente tem que estar lidando. O que a gente está mexendo mesmo é o e-mail 2, ó. Mudou sim, certinho? Meu nome, aqui, ó, o sobre. E percebam só, ó, eu mandei a URL inteira, mas a gente usou aquele from created to end até, né? E aí ele foi até o 11, pegou os últimos 11 caracteres, ó. Presta atenção, pegou do G até o U, não é? Tudo certinho. Então, funcionando muito bem até agora o nosso sistema, tá? Fazendo o cadastro, depois dando para editar. Vamos continuar agora que a gente tem mais algumas coisinhas para mexer. Então, vamos lá. E aí Obrigado.